Líder, agora eu quero passar a palavra ao meu grande amigo e poeta e deputado do PCdoB e líder do governo na casa, o deputado Moisés Diniz, que também é imortal, né? Senhor presidente, meu querido amigo Elcio Santiago, senhoras e senhores deputados aqui presentes, eu estava olhando para os meus oito meses de mandato e eu ainda não vi nenhuma ação da Assembleia mais importante do que essa hoje aqui. E acho que foi o discurso mais bonito que o governador fez aqui, o César, foi hoje, dos anos que eu conheço. Padre Asfura, da minha querida Tarauacá, as irmãs Augusta, que é a nossa provincial, não sabia que era provincial multi... de outros países aqui da região também, da América Latina, México, Argentina e Bolívia, e a nossa madre geral, a irmã Nádia e a irmã Juliana, que vai completar um século. Vocês, irmãs, são mulheres feitas de diamante por fora e de anjos por dentro. Enquanto meu querido deputado Lira falava aqui, sobre a bela ideia que ele teve de homenagem aos 90 anos das irmãs de Maria, reparadoras, eu baixei no meu celular o belo canto gregoriano, momento of peace, e estava ouvindo e ele dizia, nós somos o brilho do sol, descanse sua alma aqui e você encontrará, nós somos a energia, nós damos o mundo para ti, entregue seu coração agora, nós vamos tirar, reparar a dor dos seus olhos. Eu fiquei ouvindo aquela música e pensando o que significava o Acre em 1921. Coincidentemente, as irmãs chegaram em 1921, 21 anos depois de fundarem a congregação na Itália. Naquele tempo, em 1921, nós não tínhamos o governador, nós tínhamos apenas dois prefeitos de departamento. Naquele tempo, nós não tínhamos o senador, nós tínhamos apenas dois deputados federais. Não tínhamos aviões, não tínhamos carros, não tínhamos escolas, não tínhamos hospitais. Vim para cá naquele tempo, foi uma verdadeira guerra. Então, vocês que na escala institucional estão em primeiro lugar na preferência do povo, e nós estamos infelizmente em último, nós só temos a agradecer a vocês. E eu queria fazer uma pequena homenagem às irmãs Cevas de Maria Reparadoras. Simples, sincera, de coração, de alguém que fez o primeiro grau numa escola marista, que fez o segundo grau numa escola dominicana, e que, infelizmente, só fez os votos temporários de pobreza, castidade e obediência, e os quebrou ao sair da igreja. Mas o meu coração ainda continua lá, nesses momentos que vocês oferecem para nós. Queridas irmãs, não há nada mais sagrado na humanidade do que cuidar do semelhante. E é isso que vocês, irmãs, fazem há um século e onze anos. Todavia, nem todo semelhante tem as mesmas necessidades e as mesmas dores. É fácil cuidar do semelhante rico, do semelhante bem vestido, do semelhante com um bom cargo, do semelhante da elite. Amar o próximo assim é fácil. Fica fácil, assim, cumprir o segundo mandamento. Amar de verdade é amar o próximo doente, o próximo pobre, o próximo ranceniano, o próximo negro, o próximo índio, a próxima mulher prostituída, o próximo mendigo, o próximo menino de rua. Esse amor é o amor de vocês, pelo próximo. Ele é puro, ele é de Deus, ele é sagrado. Somente vocês, irmãs, que fizeram o sagrado voto de pobreza, de cartidade e de obediência, conseguem erguer obras com esse amor. Um amor verdadeiro pelos pobres, um amor de anjo, um amor de coração. em cada hospital, em cada escola, em cada convento, em cada creche, em cada abrigo, vocês nos ensinam que o amor é o bem supremo da humanidade, enquanto nós aqui fora, ficamos brigando por inutilidades, que envelhecem, que morrem, que enferrujam, que matam. Vocês amam, vocês servem e vocês reparam. Vocês reparam a dor, vocês reparam as injustiças humanas, vocês reparam as divisões entre irmãos, vocês reparam as dificuldades da vida e da sobrevivência, nos hospitais, nas escolas, nas creches, nos abrigos. Vocês são irmãs reparadoras. A humanidade está melhor por causa de vocês. Imaginem quanta dor e quanto sofrimento vocês repararam em um século. quanta alegria vocês fizeram nascer dos olhos de uma mãe, no coração de um pai. Vocês são nossos anjos aqui na terra. Muito obrigado em nome da humanidade, por vocês existirem e amarem com tanta intensidade. Que Deus abençoe as irmãs servas de Maria Reparadoras. Muito obrigado. Presidente, eu queria oferecer para a nossa Madre Superiora, Madre Geral, que vai viajar por 11 horas atravessando o Oceano Atlântico e pudesse ir lendo um livro do Acre, O Santo de Deus. Obrigado, meu amigo Moisés Diniz. Obrigado. Obrigado.